Então tá, estamos começando o Arte Agenda Entrevista. Eu tava brincando com ele antes de entrar no ar, que eu passei meses negociando, tentando questões de cachê, de estrutura. É uma coisa assim, foi uma das negociações mais difíceis, só perde para quando é Rolling Stones, Mick Jagger, essas coisas, que eu também não entrevistei ainda, não consegui. Gil Lisboa, seja bem-vindo ao Correio do Povo. Ô, meu querido, muito obrigado pelo convite. É bom deixar claro que ele tava fã antes do Whindersson, né? Daí a Non Stop me mandou uma pauta, né? Tu não é o Whindersson? Infelizmente não, sua versão gaúcha, se Deus quiser. Que maravilha. Gil, me explica um pouco, normalmente nas minhas entrevistas, claro, eu gosto que sejam bem-humoradas, mas eu gosto que fale lá do início. Tu é um cara que preza muito a questão do texto e todas as questões que envolvem a comédia, os tempos, as pausas, etc. Eu queria que tu falasse um pouco do teu começo, para quem ainda não te conhece, que são pouquíssimas pessoas no Brasil, mas quem não te conhece, soubesse de onde tu veio, como é que foi o teu início. Eu acho sempre importante colocar que o meu início, eu coloco a minha trajetória como um processo de muita paciência, eu acho que eu tive um entendimento rápido de uma coisa que normalmente é meio difícil para alguns profissionais, que é saber que não vai acontecer no meu tempo, e acontecer no tempo porque as coisas tinham que acontecer. Então, todo o meu processo, eu acredito que ele foi mais demorado do que o normal, porque eu tenho hoje 10, vou fechar 10 anos de carreira, e a minha carreira realmente virou para mim mesmo, como artista, a minha imagem, fazem dois anos no máximo. E todos esses outros oito anos eu dediquei a parte mais dos bastidores, do meu mercado mesmo. Eu queria ser um cara que, quando chegasse o meu momento como comediante, o headliner, que a gente chama no nosso mercado, eu queria que nesse momento eu estivesse muito preparado para poder lidar com todas as situações que poderiam acontecer com uma carreira que está exposta e tudo mais. Então, esse processo, esse entendimento que eu acho que vem de família, de respeitar os processos, de aproveitar os processos também para a gente crescer e aprender tudo que aquela oportunidade pode trazer, porque hoje tem coisas, por exemplo, que eu não posso mais fazer com tanta naturalidade que antigamente eu podia e que antes me gerava mais piada. Por exemplo, ir numa festa com a minha família ou com a minha namorada e ficar tranquilo visualizando tudo que uma festa pode te proporcionar. Hoje, já normalmente já tem a galera batendo foto, a galera já quer propiciar esses momentos legais, porque aí acaba perdendo a naturalidade. Então, todo esse processo para mim foi muito importante e eu vou te dizer que eu aproveitei cada segundo. Desde o momento que eu comecei lá na Comédia em 2013, que eu fui fazer um show em Quintão, que foi um dos shows mais vergonhosos que eu já assisti, sinceramente. Era vergonha, vergonha mesmo. Bem gravado isso, tio. Bem gravado isso. Graças a Deus, não. Eu tenho fotos desse momento, que é o que basta para que a memória venha à tona. E eu tenho uma memória boa, então eu consigo lembrar de vários detalhes que ainda me deixam muito triste. Não, é legal agora falar. Lembra uma piada sem graça daquela época. Se tu tem memória boa, fala alguma coisa desse. Eu lembro que eu fazia a imitação da Maria Gabriela, que era quase uma desomenagem a ela. E aí a gente fazia uma narração de um jogo com o nome de alguém na plateia. E aí, então, foi mais ou menos isso. Só que o problema é que na plateia tinha três pessoas. Então, o jogo era meio limitado, entendeu? Era o futebol reduzido, o campo reduzido. Sim, tu é do tempo, tu é mais jovem, mas tinha o tempo do três dentro, três fora. A gente joga numa goleirinha, não pode deixar cair. Era o três dentro, três fora. Tu viesse muito bem. É isso, era o três dentro, três fora. E aí eu lembro que foi mais ou menos nessa linha, muita coisa de improviso, mas naquele dia me virou a chave. Eu falei, eu jogava bola, tinha sonho de ser jogador, mas naquele dia eu já tinha pisado em alguns palcos, fiz teatro, mas naquele dia eu senti de fato que era o momento que tá. Eu decidi. É isso que eu quero fazer da minha vida. E aí depois tivemos alguns shows, algumas coisas que foram preparação e tal, mas eu sinto que eu comecei a trabalhar com comédia mesmo em 2014, quando eu comecei a realmente estudar o que tava acontecendo, porque eu entrei na comédia pelo fato de, ah, me achava engraçado, as pessoas da minha volta diziam que eu era engraçado, eu falei, eu sempre gostei de imitar, sempre gostei de atuar, então pra mim o stand-up foi o início desse momento do palco, porque o palco pra mim hoje, no final das contas, é o mais importante. Eu consegui entender que eu entrei por causa da comédia, o stand-up foi uma porta, e hoje ele se tornou só o corredor, aí tem outras salas ali que eu entro e percorro durante o show. Mas aí foi em 2014 que eu comecei a estudar, que eu fui entender sobre a métrica do stand-up, do setup, do punchline, da distorção cômica, fui vendo a parte mais técnica do stand-up, e aí fui descobrindo a diferença entre ser comediante e ser engraçado, que o cara é engraçado, ele precisa de hora, momento, local, pessoas que conhecem a história dele, e o comediante, ele tem todas as ferramentas pra ser engraçado em qualquer lugar que ele for, porque ele tem as ferramentas. E aí nesse momento que foi virando a minha chave, e aí eu fui entendendo que realmente eu precisaria percorrer o mercado, e aí foi quando eu tomei uma decisão ali em 2000 e... final de 2015 pra 2016, eu fui chamado pra escrever o canal do Cris Pereira. Isso. Vai ser meu convidado essa semana também, viu? O Cris. Ele é um gênio. Pra mim, ele é... Todos os comediantes gaúchos têm que ter claro isso, que o Cris Pereira é a referência da nossa comédia. Esse cara é o que abriu muitas portas pra hoje a gente estar podendo se apresentar em palcos em todos os lugares do Rio Grande do Sul. Foi porque ele proporcionou esse momento pra gente. E pra mim foi uma baita escola ter trabalhado com ele, porque na época eu fazia um canal do YouTube, tava começando a ter uns números muito legais pra época, e aí quando eu recebi esse convite, através da artistaria, eu peguei e falei, não, é isso, eu vou dar dois passos pra trás pra dar quatro pra frente, que seja. Porque eu sei que nesse momento eu não vou focar na minha carreira, porque eu também não tenho tanta experiência, isso foi uma coisa que foi muito conversada entrei meu pai, né, que até hoje trabalha comigo. Ele sempre disse isso, pô, acho que é melhor, cara, tu pegar a experiência, vai pra cima, acho que é melhor a gente aprender com os maiores. E foi isso, foi uma escola, aprendi a filmar, aprendi a escrever, aprendi a dirigir, aprendi a produzir set, conheci outros comediantes, criei network, criei coragem pra ir pra São Paulo, fazer as paradas, e acho que ali começou a... veio outros trabalhos, né, eu trabalhei com o Afonso Padilha também, dirigi algumas coisas pra ele, roteirizei, gravei. Tinha um vídeo dele que, durante um bom período, tinha sido eu que gravei, fiquei muito feliz, porque, pô, eu tô participando de um momento que, pra construção do canal do YouTube do cara que eu também cuidava, foi uma coisa importante, e eu tava ali gravando nesse momento, foi gravado ali no Teatro Dan Higgs, em Porto Alegre. Então foi, cara, foi uma baita experiência, e aí eu comecei a produzir, virei dono de comedy, do Boteco Comedy Bar, que hoje é o primeiro comedy club do Rio Grande do Sul, eu virei sócio junto com o Felipe Vassilotto, que até hoje tá no... à frente, ele que é o idealizador do projeto. Então eu percorri todos os mercados, fui roteirista de muita gente, escrevi o show, escrevi o show do Cris Pereira, o meu nome não é Jorge, então eu tive uma experiência muito legal com roteiro, com bastidor, eu fui figurinista e contra a regra do espetáculo Alcemar e a Mascada Perdida, abri as shows do Afonso Tudo Que É Canto, do Ventura, aí ali cerca de dois... final de 2017 pra início de 2018 eu resolvi me mudar pra São Paulo e sair do trampo com o Cris pra ir pra São Paulo trabalhar com o Afonso, ali eu gravei Comédia ao Vivo, gravei Comédia Central Stand-Up, que foi pro canal do Comédia Central, gravei quatro amigos, eu tinha apresentado meus amigos, convidado do Thiago Ventura, então ali eu me expus no mercado, o principal mercado na época que era de São Paulo, entrei no grupo da galera que faz lá, participei de muitos shows, criei muita casca e aí em 2019 eu volto pra Porto Alegre porque o boteco... aí foi de fato quando eu comprei o boteco porque eu sempre tive participação, mas aí quando eu entrei com o nome no papel mesmo foi em 2019 e voltei pro Rio Grande do Sul porque eu cuidava já de outros dois comedies também e aí em 2019 brotou esse sentimento de tá. Eu já fiz tudo no stand-up que eu gostaria de fazer, mesmo não fazendo show solo, mas como integrante do mercado eu fui pra uma parte da casta muito importante, né? Participei dos principais shows, fiz os principais festivais, mas e agora? O que que é o Júlio Lisboa? O que que eu quero expor pra galera? Quem que eu quero falar? Porque na comédia, depois de muito tempo fazendo, a gente acaba se perguntando, beleza, o cara que tem mais experiência e que vai adquirindo muita estrada com os outros comediantes, tu acaba chegando num ponto que é beleza, o que que eu vou falar? Pra quem que eu vou falar? E como eu vou dizer? Porque tu sabe acertar a piada, tu entende todas as métricas, mas beleza, pra quem que eu vou falar agora? E aí surgiu o Inter. E eu sempre fui torcedor, tentei ser jogador de futebol como a gente disse ali. Inter é uma comédia, né? Eu sou colorado, sócio, há muito tempo. O Inter é uma comédia. O Inter é uma piada pronta. O Inter é uma piada pronta. Ontem todos nós vestimos na carapuça e olhamos no espelho e dissemos assim, não vai dar nada, vamos no azar por cima do Grêmio. O que que aconteceu? Tamu pros pais mais velhos, já tinha uma ambulância que o velho se ataca do coração, tristeza, segunda-feira de cinzas, todo aquele clima que a gente já sabe. E aí eu falei, cara, preciso comunicar essa emoção que eu sinto, essa coisa que é hereditária, eu preciso passar adiante pra um monte de gente. E aí entrou o Inter, coloquei todas as técnicas que eu tinha aprendido trabalhando nos bastidores com os maiores aí do país, trouxe a minha técnica do stand-up, trouxe também as minhas formações de teatro e criei o personagem Torcedor Louco. E aí ali o Jules Boa começa a sair de trás das cortinas pra ir pra frente delas de fato e fazer a minha carreira. E o Inter mudou minha vida. Basicamente é isso, o Inter mudou minha vida, porque aí eu consegui me expor nas redes sociais, adquirir números exorbitantes, entrei pro maior programa de entretenimento do país, do país, não, do sul do país, mas o estado do país, tá ali entre os maiores, que é o Pretinho Bássio. 16 anos de história e pra nós comediantes é tipo chegar no ápice aqui no Rio Grande do Sul, no sul do país, porque o Pretinho é conhecido, eu comecei a lotar muitos lugares por também ser integrante do Pretinho Bássio. Participei do maior pico de audiência do Bola nas Costas, a gente cresceu 260% a audiência em seis meses de programa, que é quase um recorde dentro da RBS, a gente ganhou prêmio e tudo mais. E aí ali eu comecei a desenvolver outro lado que eu já gostava, mas não sabia que tinha tanto carinho que é a parte da comunicação, né? E já tinham me contado, né? O próprio Cris Pereira já tinha me dito, o Rafinha Bássio, o Rafinha Bássio, o Rafinha Menegásio e o Fetro já tinha me dito, ó, rádio é cachaça. Márcio Paz me falou isso uma vez. Rádio é cachaça. Depois que tu vai pros microfones, cara, é impossível tu querer soltar. E aí eu conheci esse, essa, é quase uma sétima maravilha do mundo, né? Que é a rádio. A rádio é um negócio que percorre lugares que a gente nem imagina. E aí ali eu me desenvolvi como comunicador, participei do Globo Esporte, um monte de coisa. E aí, beleza. Cheguei no ápice do que eu acredito que um torcedor colorado gostaria, que é, eu fiz uma publi pro meu próprio clube. Apareci nas redes do meu clube, um dos principais ídolos do time, que é o D'Alessandro, falou comigo, me parabenizou pelo vídeo, falou que sentiu homenageado pelo, eu fiz um texto de, acho que foi uns uns quatro ou cinco minutos falando dele e de quanto a gente sente falta como colorado, né? Tudo que é colorado sabe, a gente sente falta desse ídolo, desse cara que veste a camisa e fala assim, gente, vocês não estão só ganhando dinheiro, vocês estão participando de um clube que tem história. E aí eu falei isso, e ele gostou muito, e aí eu entendi que tinha chegado no ápice. Falei, tá, acho que agora, eu cheguei num momento em que eu já sonhei, então eu não quero, eu quero poder conquistar outros lugares, eu tenho pouca idade, hoje eu tenho 25, na época eu tinha 23 ou 24, então eu queria alcançar outras coisas. E aí eu comecei a colocar algo que eu desenvolvi lá no início que eu te falei, que era a questão de entender que a comédia é o guarda-chuva e que o stand-up era uma das vértebras dessa estrutura. E aí eu voltei pro improviso, que é da onde eu vim, da parte mais de falar, de comunicar coisas legais, e aí juntando toda essa experiência, eu criei o meu show fora da casinha, e aí ali no TikTok eu tive o meu ápice mesmo, não o meu ápice, eu acho que foi o início... O ápice tá vindo, Gil! Tá vindo, exato! Eu que imagino, eu espero e rezo pra Deus que ele seja bondoso comigo e que ele me permita colocar a minha arte cada vez mais longe. Mas ali, quando eu comecei a fazer o meu improviso, a minha interação, que a gente chama de crowdwork, que eu tô colocando como a construção de um... talvez de um gênero não explorado ainda, que é o caos cômico, e aí eu comecei a colocar isso através de trechos de um minuto e meio, e aí meu TikTok em um ano de 120 mil passou pra 5 milhões, basicamente. Então foi um crescimento absurdo, eu comecei a lotar lugares que eu nunca imaginei no país inteiro, transferi isso pro Instagram, transferi isso pro YouTube, graças a Deus com a experiência que eu tive, eu consegui trazer do TikTok pro Instagram agora tá com um milhão e... um milhão e trezentos, o YouTube também tá com um milhão, todas as minhas redes mais importantes são acima de um milhão. Quero saber uma coisa, tu tava me falando de toda essa trajetória e como é bom, eu vou te falar de uma coisa dos cases de sucesso, como é bom, a gente tava falando do D'Alessandro, quando eu li o livro do D'Alessandro, eu vi por que que ele era bem-sucedido, porque ele saiu lá de um ponto e ele nunca deixou de ser ele desde o ponto que ele começou até o ponto que ele foi ídolo, ele voltava lá nos clubes pelos quais ele passou na Argentina, na Inglaterra, na Espanha e na Alemanha e ele ia lá e conversava com o roupeiro, conversava com a mulher da Copa. Eu queria só, já que tu falou do D'Alessandro, eu queria que ele falasse de ti, porque tu parece ser aquele comediante que estoura e continua do mesmo jeito, Ju, isso é possível nesse mundo de celebridades instantâneas de agora? Olha, eu vou te dizer que essa é uma baita pergunta e realmente é muito difícil. O que eu sinto é que, graças a Deus, eu comecei em 2013. Se eu tivesse começado em 2018, 2019, depois da pandemia, que toda a parte da internet aumentou muito mais a demanda, eu teria muito mais dificuldade, porque eu peguei, eu acho que todo ídolo ou todo cara que consegue permanecer muito tempo no que chamam de hype, o que eu sempre chamei de carreira, sucesso, são caras que vieram de baixo. Tu tem que dar valor de onde tu veio, sabe? Como eu já fui videomaker, como eu já fui roteirista, eu já fui produtor, eu dou muito valor para a produção dessas pessoas e eu sei o quão difícil é, às vezes, tu estar com um familiar e tendo que resolver um problema que daqui um pouco é de um evento, é de um trabalho, mas é um ser humano. Então, acho que toda essa construção e essa lucidez no percurso da carreira até o sucesso, ela te traz essa tranquilidade e também te traz essa humildade de saber que, cara, tudo é muito volátil. Eu trabalhei com grandes artistas e cada um teve uma trajetória de acordo com as suas escolhas diárias. Entendeu? Então, eu me mantenho muito lúcido e muito consciente de que, cara, eu já trabalhei tanto para isso. Não vai ser por causa de uma coisa que eu já vi o cara errar que eu, sabe, por momento, às vezes até por calor, eu não vou tomar essa decisão porque eu tenho um objetivo maior que é fazer várias pessoas entenderem que todo mundo pode viver do seu sonho desde que se trabalhe muito e que se abdique de coisas e eu quero mudar a vida da minha família. Então, esses objetivos são muito maiores do que qualquer decisão momentânea que eu possa ter, entende? E aí, o resto é tudo mínimo, que é tipo, tratar bem as pessoas, que é tipo, que nem, eu tento manter uma relação com as pessoas que vão no meu show de muito carinho, porque eu sei o quanto elas me permitem fazer o que eu faço, entende? Então, eu acho que o da Alessandra, por exemplo, é isso, é um cara que sabe valorizar tudo que ele teve que trilhar para hoje ele ter uma vida tranquila. E eu acho que todos que não têm esse respeito por todas as engrenagens e pela dificuldade que é chegar naquele lugar, vai cair hora ou outra. O Gil, quando tu estava falando, bom, primeiro nós estamos falando aqui, é claro, a gente jornalista, já que tu é da Latinha também, a gente tem que fazer sempre o serviço, né Gil? Aquela coisa que o famoso Porã falava, ó que horas, né? É muito importante dizer, né? Então nós teremos o show, Gil Lisboa vai apresentar o Fora da Casinha no Teatro da Fevalha, aquele gigante teatro em Novo Hamburgo, no dia 27 de maio, às 21 horas, e os ingressos você encontra, deixa eu ver que tá no Bitly aqui, eu não puxei, eu não abri aqui, mas... É no Blue Ticket, é no Blue Ticket, é Blue Ticket.com.br. BlueTicket.com.br. Olha, não fiz a dupla tela aqui, o cara mais velho aqui, não... Não, mas, Gil, fala do Fora da Casinha, porque é importante, eu, tu falaste do Crowdwork, e é muito importante ver, eu ia te perguntar, porque esse timing, assim, eu acompanho também comédia, stand-up, humoristas assim, mais tradicionais, eu comecei a ver ali nos 80 ali, o Renato Pereira fazendo os espetáculos de comédia dele, que é um... Agora ele faz coisa de vendas, já tá com 78, não sei, 75, 78, e era muito engraçado, cara, mas assim, te ver fazendo isso, e com esses cortes, né, que tu falas do Crowdwork, primeiro eu te perguntar assim, né, claro, quando acontece de ser uma coisa inusitada, aquele timing que a gente tem que ter em qualquer profissão, né, mas também te perguntar o que que acontece quando vem uma coisa tão inesperada, e aí tu faz aquelas pausas dramáticas ou cômicas, como se diz, então que tu falasse um pouquinho desse timing dentro do show, pra explicar um pouquinho o Fora da Casinha pra gente. Cara, o Fora da Casinha, ele tem uma importância muito grande, porque esse nome tá comigo desde 2017, eu lembro de anotar num post-it, e falar assim, ó, esse é o nome do meu show, esse vai ser o show que eu vou, só que eu não sabia o que que era, porque eu precisava aprender mais coisa ainda. O Fora da Casinha, ele é um espetáculo de comédia, eu digo sempre antes dos shows, no off com a galera, que a gente vai viver uma experiência de comédia, quando eu digo experiência é porque as pessoas, o stand-up, ele se popularizou muito no país, só que o meu show, ele não é um show de stand-up convencional, ele é uma experiência de comédia, porque ele coloca, ele utiliza do jogo do improviso, ele utiliza, eu tenho um DJ, eu sou o primeiro comediante brasileiro a ter um DJ no palco, eu uso autotune, distorção de voz, uso stand-up, a gente tem partes mais sérias dentro do show, então, literalmente, ele é um espetáculo de comédia, em que a pessoa vai ir do minuto inicial até o final, vai se divertir, e principalmente vai sair com alguma mensagem, que essa é uma coisa muito importante que eu criei dentro do meu espetáculo, que é a pessoa dar risada, se divertir, tirar essa energia pesada que a gente está do nosso dia a dia, dos tempos que a gente vive hoje, e ainda voltar com alguma coisa para casa para raciocinar e pensar. Então, hoje, o que eu estou apresentando é o caos cômico, a gente tenta fazer, colocar várias possibilidades e deixar as pessoas nos ajudarem a chegar nos pontos, nos ápices do show. A plateia é muito importante no meu espetáculo, então, quando eles participam e eles estão muito dentro do espetáculo comigo, como se fosse um filme de uma hora e meia focado dentro daquele movimento, a gente consegue fazer coisas incríveis. E aí, quando acontecem essas situações inusitadas, cara, para mim, eu fico mais feliz ainda porque era essa falta que eu estava querendo cavar. Porque, às vezes, a gente já foi em lugares que a galera não está tão preparada e a gente faz o show, vai ser legal do mesmo jeito. Mas, quando a galera está com a gente, eu estou esperando a loucura. E aí, eu já estou com todas as armas possíveis para tentar controlar esse caos. Perfeito. Gil, para terminar, eu queria que tu falasse aquela velha... Aliás, eu também, eu estudo a arte da entrevista, etc. só que, ao mesmo tempo, eu uso clichês também porque é normal. Aquela coisa do Gil fora, o Gil... Tu também conta em alguns espetáculos alguma coisa, mas o Gil fora da casinha do espetáculo. O que as pessoas podem saber um pouquinho mais? Claro, tu és uma pessoa pública, mas conta um pouquinho o Gil que ninguém conhece. Ah, eu não acho clichê, não. Eu acho muito bom porque eu sou... O Gil Lisboa, ele é meu alter ego. As pessoas imaginam que eu seja meio loucão o tempo inteiro ou que seja muito animado, muito para cima. Só que o Giovanni, que a galera não conhece, é um guri... Tem valor muito grande pela família. Sou um cara extremamente caseiro, um cara que troca qualquer balada, qualquer lugar, qualquer coisa para estar fazendo um churrasquinho com o meu tio, com a minha mãe, com o meu pai, que são pessoas muito especiais para mim. Sou um cara extremamente preocupado com as pessoas que eu trabalho porque hoje a gente tem cerca de 15 pessoas diretas e fora as indiretas com a Non Stop e dependem também do meu trabalho e das minhas ideias. Então, essa galera também é minha família e eu sou... O Giovanni, ele é empresário. Essa é a verdade. Hoje eu tenho a Startar, que é a minha... É o meu centro de criação. A gente tem estúdio de música, de podcast, a gente está criando vários produtos e a Startar hoje ela ajuda a ter as ideias mais loucas com os melhores equipamentos. A gente cuida já de alguns artistas aqui no Rio Grande do Sul, o Clep de Coração, o Teteu Severo, o Nego Cal. Toda essa galera está com a gente e a gente faz o planejamento de carreira deles pautado nesse respeito que tem que se ter com o processo e fazer mais pessoas do Rio Grande do Sul chegarem longe para a gente provar que não tem que ir para São Paulo para poder ter uma carreira de sucesso. Você pode muito bem estabelecer uma cena onde você mora, criar coisas sustentáveis e ir para lá fazer o que tem que fazer e voltar para o seu lugar para poder fazer mais gente também trabalhar e ser um exemplo dentro do seu local. Então, o Giovanni é um cara empresário, é um cara quietinho na dele, que gosta de jogar um futebol, que gosta de dar resenha após futebol com os amigos. Não tem nada que me faz marcar meu futebol. Nada! Gosta e sabe jogar futebol porque tem gente que só gosta, né? Tu sabe jogar. Graças a Deus, papai do céu, papai do céu, abençoa essa direitinha e o velho... Jogador, jogador faz isso, jogador bom já sabe comemorar. Já sabe comemorar. Já dá, ó, soco no ar. Eu vou te dizer assim, é 80% balaca, 20% futebol, mas a balaca é massa. A balaca é boa. Não tem mais o jogador, não tem o cara que catima na linha de fundo, não tem aquele cara que dá o bagão e grita, bem, acabou esse jogador, entendeu? E eu sou esse cara. Então é isso, cara, são caras simples. Aliás, se o Nego Di não tivesse inventado isso, eu ia fazer, porque ontem eu voltei, eu tava voltando de viagem e eu passei pelo Ubera Rio logo depois do jogo, né? Eu tava ouvindo o jogo. Cara, eu ia fazer a mesma coisa, abrir a janela do carro e gritar, nossa, eu só sei o que. E é assim. É verdade, porque é o sentimento do Colorado, né? É o sentimento que a gente vive. Isso acaba retratando uma parte, obviamente, distorcida, mas é isso que a gente queria fazer. Tipo, pelo amor de Deus, volta a ganhar, cara, o que que tá acontecendo? Sim. Gente, pessoal, Gil Lisboa, eu vou ter que fazer aquela coisa, a gente não tem claque agora aqui, mas a gente pode botar depois minhas palmas aqui pra Gil Lisboa. Gil Lisboa, tudo que tu é, eu falei pra Ju, da assessoria, falei assim, tudo que tu é, eu sei que tu é merecido e tu é um cara assim, tu é um coração enorme. Eu, minha primeira entrevista, mas espero que seja uma série de várias, porque tu é um cara que merece tudo isso que tá acontecendo. e todos, se tiver ingresso ainda no Blue Ticket, comprem porque é imperdível ver Gil Lisboa. Obrigado pela entrevista, querido. Muito obrigado, eu que agradeço pelo teu carinho, a galera do Correio do Povo também, muito obrigado, fico feliz demais, um abraço pra todos vocês aí e faltam menos de 100 ingressos pra esgotar um teatro de 1.800 lugares, um comediante oriundo da cena que fazia a chupa 30, 20 pessoas em Novo Hamburgo e agora tá botando 1.800, num dia muito histórico, a gente vai colocar, vai ter muita surpresa, tá? Vou falar isso só pra ti. Então, cara, muito legal, te agradeço demais pela entrevista, então vai ter uma surpresa muito legal, a gente vai testar um negócio que a gente não tá fazendo em cidade nenhuma, primeira vez vai ser em Novo Hamburgo, vai ter um negócio muito da hora. Então, quem estiver lá, esperando todo mundo. Essa é a hora do corte. Muito obrigado, Gil Lisboa, senhoras e senhores, um beijo grande a todos, até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.